Eu sinto o mundo inteiro, porque Sento que achamos, sei que eu sei Nunca existia grila e batueira Casão de madrugue, toque na mesa Lindo a chuva e o chão, muita pureza Escapando a taca-taca, se chega E todo mundo na pegada do frevo A gente tem o pão inteiro É pra isso, é pra lá 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 É pra lá